Oi pessoal, o Ayrton da Cô Mafalda, Arroz de Sal, Rio Grande do Sul. Vai colocar o lindo pessoal que estamos aqui, a Barra do Imbé, Rio Grande do Sul. Achei de manhã aqui, estamos por aí, vamos ficar até a tarde, super fresquinho, boa sombra. Ayrton tomando chimarrão, Paola, minha filha, tudo bem? Oi gente! Oi, Ayrton, e aí, tudo bem? Ó, tomando um matezinho. Não, é individual agora. É, cada um com a sua. Oi filha. Ó aí galerinha, não vai querer fazer propaganda da Barra, mas ó. Olha que local lindo aí galera. Opção de rolê, seguro. Ó, vocês podem ver, o pai vai dar uma volteada aí, não tem ninguém aqui por perto. Aí galera, olha aí, local lindo. Então, fiquem tranquilos, tá tudo certo, todo mundo bem, e é isso. Vejo vocês essa semana de volta no YouTube. Tchau! Olha galera, local lindo e maravilhoso, ó. O melhor é colocar com a barra, já que daí o bom está a ver. Aqui tá com uma falda, ó. Pra potear um pouquinho no sol, pra carregar um pouco a bateria. Local lindíssimo. Olha, eu tô bem na beirinha aqui pessoal. Ó, aqui é o rio, ó. Barra do Imbé, Rio Grande do Sul. Tem bastante carro, mas pra lá. A gente ficou aqui nessa sombra, afastado de tudo e de todos. Beleza pessoal? Um bom final de semana pra vocês, um bom domingo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Um bom domingo, 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 um Obrigado.